Vocês veem que situação delicada. O vereador Cícero coloca aqui um requerimento pedindo que o prefeito efetive as agentes comunitárias que já foram aprovadas aqui nessa casa. Vocês veem o tempo. E os meninos aqui estão pedindo para que esse processo que já passou dela chegue aqui na casa. Vocês veem que dificuldade. As que foram aprovadas não foram sancionadas ainda pelo prefeito, imagino vocês. Então não tem isso de achar, não. Agora ele tem o dever de efetivar. Primeiro as meninas e depois vocês. Porque aqui eu não vejo nenhum vadio não. Eu vejo de manhã quando eu passo ali o pessoal tudo com a sacolinha dele nas costas e ir trabalhar. Não estão indo para casa não. Agora na época de eleição, na época de eleição que eu sei, aí chega lá candidatos fazendo reunião com vocês. Eu não quero que vocês balançam a cabeça nem ensinem não, mas eu sei. Prometendo muitos de fundos, como esse ano vai ter, a parentela da candidata. E aí vai lá, promessa de novo. Olha, vem aí, faz a força, leva o bilhetinho lá na bolsinha e tal, porque depois a gente vai efetivar vocês. E fica essa lenga-lenga toda eleição. Toda eleição fica isso, senhora presidente. Toda eleição. E o pessoal aí sofrendo, porque o prefeito vai sair. E daí, se sair, saia. O próximo prefeito é efetiva. Agora, se ele tem a obrigação, se ele pode efetivar agora, então vamos pressionar. Agora a Câmara não tem, a Câmara não tem, a Câmara não tem o poder de efetivar e que vocês fiquem, a Prefeitura é que tem de sancionar. A gente faz o papel da gente, os vereadores fazem o papel. Agora, cabe ao prefeito sancionar a lei. Eu voto favorável ao requerimento do vereador Cícero, espero que ele mande para cá. Tanto esse projeto, tanto esse seu pedido, como o projeto do pessoal aí para a gente votar. Votar e pressionar, para que vocês durmam em casa, tenham um bom sono, com a cabeça no travesseiro, tranquilo, sabendo que amanhã não vai entrar outra pessoa e tirar vocês. Eu voto favorável ao seu requerimento.